Olá, tudo bem? Você já conhece o GepardoTex? Uma solução surpreendente que oferece diversos benefícios para a sua empresa. E o melhor de tudo é que mesmo com 13 anos de mercado, o Gepardo se mantém sempre atualizado, oferecendo o que há de melhor para os seus clientes. Eu me chamo Cristiane, eu sou a líder de processos, responsável pela equipe de evolução e suporte aos produtos NTT Data. Quer saber mais sobre esse software incrível? Então continue assistindo o nosso vídeo. O GepardoTex é um software fiscal desenvolvido para atender a complexa operação fiscal brasileira, nos âmbitos federais, estaduais e municipais. Por estar dentro do SAP, garante uma visão unificada e abrangente de todas as operações fiscais da sua empresa, garantindo agilidade e eficiência. Isso aprimora e acelera a capacidade de resposta, além de diminuir o custo operacional do processo. Com a automatização de tarefas manuais e repetitivas, você economiza tempo e reduz erros com a automatização de tarefas repetidas, como o cálculo de impostos, a criação de obrigações acessórias, o preenchimento das obrigações como um todo. Nossas leis e regulamentos estão sempre em constante mudança. O GepardoTex está sempre em dia com essas atualizações, para que a sua empresa esteja sempre cumprindo as suas obrigações tributárias. Também oferecemos suporte técnico, configuração inicial e solução de problemas, garantindo uma melhoria contínua. Há um consenso que o investimento em tecnologia e complexo fiscal pode proporcionar muitas vantagens competitivas. Essas vantagens incluem maior eficiência, redução de erros, conformidade regulatória e, em alguns casos, economia de custos. Então, por que não optar pelo melhor que o mercado tem a oferecer? Se você ficou interessado, entre em contato com um de nossos especialistas. Nossos focos claros no SAP, combinado com serviços, soluções e nossos próprios produtos, fazem nossa proposta de valor unica. O que é isso? A caminho para uma inteligência inteligente.